Olá, olá, meus queridos companheiros e amigos do canal Parafusando Ideias, Screen Ideas. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui para a nossa prateleira do canal. Tarde de terça-feira, já quase três e meia da tarde, 3 de maio de 2022. E eu estou no corredor do BRT Norte Sul, na Praça Cívica, aqui próximo à rua 85, já quase no lado sul. E eu vou fazer um conteúdo começando aqui, meio de frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, indo para o lado leste, próximo à rua 10, que vai para o setor universitário. Vamos lá, não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei, o nosso agente motivador, o nosso primeiro motor e assistem os anúncios que vêm no início e no final de cada conteúdo, tá ok? Você que não é inscrito no canal, está chegando aqui a primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo, porque aqui no Parafusando Ideas, você é especial. Então, vamos nessa, 3 de maio de 2022, tarde de terça-feira. Vamos de vídeo! Muito bem, muito bem! Aí está, ó, a rua 85. Corredor do BRT Norte Sul. Menworking. Homens Trabalhando. Vejam só, a manta de vinil aí, né, o concreto rígido, foi feito aqui recentemente aí. Aonde tinha, né, aquele ponto de ônibus. Concreto rígido aqui, né, e agora esse daqui, com a manta aí de vinil. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aí a Avenida Cora Coralina Com a Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira E o concreto rígido aqui de frente E o Palácio Pedro Ludovico Teixeira A CIDADE NO BRASIL A Rua 84 Aonde o corredor do BRT Norte Sul Dá continuidade para o lado sul Indo para a Praça do Cruzeiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. E já estão aí colocando o concreto rígido já no lado sul da Praça Cívica. A manta de vinil já efetuou a cura do concreto rígido. A manta de vinil já efetuou a cura do concreto rígido. E aí está aquele pedacinho que faltava. Fazer aí o quebra-quebra, né? Já fizeram o quebra-quebra, a entrada dos veículos dos funcionários que trabalham no palácio. Doutor Pedro Ludovico Teixeira já fizeram o quebra-quebra, já estenderam a manta prástica e já estão colocando as formas e as ferragens para dar o cheio no concreto rígido. Já nessa área, chegando já próximo à rua 10, já virando para o lado leste da Praça Cívica. Vejam só. E aí 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 E a rua 83 Com a Praça Cívica A Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira Mem, Working, Homens Trabalhando A Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira A Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira E aí Já estamos chegando próximo à rua 10 E aí E aí O concreto rígido já está pronto E vão fazer agora o cheio, né Dando continuidade Nessa parte aqui, ó Até a rua 83 Ligando ele Já com o lado sul Lá em cima E aí a rua 10 Com a praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira Já colocaram A manta plástica Aqui ó Agora terminam né De dar a volta Em volta da praça cívica Com o concreto rígido Corredor BRT Norte Sul 3 de maio de 2022 E eu estou deixando aqui pra vocês Mais um conteúdo Nessa tarde de terça-feira Vamos terminar o conteúdo Na curva Lá embaixo Aonde faltava Eles terminarem né O concreto rígido Que ficou um tempo Parado Fizeram até um Quebra-quebra lá De um concreto rígido Temos aí o conteúdo No canal Gravado há um tempo atrás E agora vamos até lá Para estar fechando lá Na curva Do corredor BRT Norte Sul Próximo à rua 10 aqui Um pouco abaixo Vamos lá Vamos lá E aí está A rua 10 Próximo ao Museu Goiano É isso aí Meus queridos Amigos do canal Aí está Terminaram a curva Deram cheio De concreto rígido Aqui na curva Um pouco abaixo Da rua 10 Do lado Do Museu Goiano Próximo ao Ministério Da Agricultura Pecuária E abastecimento É isso aí Não esqueça De estar deixando aí O seu like O seu gostei 3 de maio De 2022 Tarde de terça-feira Assistem Os anúncios Que vem no início E no final De cada conteúdo Parafusando ideias E eu fico aqui Com vocês Na alegria E no louvor Que Jesus Abençoe a todos E eu Fui